E vamos começar falando sobre quanto que dá para você alcançar em 50 dias, né? 50 dias parece pouco, Ian. Não sei quantos dias a gente tem desde, sei lá, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. São sete, sete vezes 30, 210. Então o cara está estudando aí, mais ou menos, ele começou a estudar em fevereiro, 210 dias. E ele conseguiu, não conseguiu a nota ainda que ele gostaria, né? E aí agora a gente chega o Barreto e o Ian falando, não, relaxa que em 50 dias dá para você evoluir. Dá para você conseguir o que você quiser. Ah, eu sei que você está tirando 65, mas dá para você chegar no 80. Cara, é difícil você acreditar nisso. E apesar de existir uma explicação plausível, existe um racional lógico por trás disso, na verdade a gente só consegue falar isso com muita segurança porque a gente já viu acontecer. Só que vocês não viram, porque, pô, vocês não trabalham com isso. Então, por causa disso, a gente trouxe aqui dois prints para mostrar para vocês histórias de alunos que também, como vocês, estavam com dificuldade em agosto. E é assim, agosto, setembro, né? Os dois prints são de agosto. Mas ainda assim, cara, não jogaram a toalha e evoluíram, conseguiram evoluir, conseguiram a nota que eles quiseram, que eles precisavam. Então, a primeira é Maria Fernanda. Ela disse o seguinte, Mas gostaria muito de agradecer a todos, Daristo, pelo curso incrível. Passei em G.O. a plenária, em quinto lugar de oito vagas. O único lugar que eu queria, ainda acertando 81 questões. E não acho você que a Maria Fernanda foi uma pessoa que estudou muito bem o ano inteiro. Ela disse o seguinte, ó, 2022 foi cheio de altos e baixos. Semanas em que eu... Calma aí que eu te atrapalhei, foi mal. Calma que o velho está ficando velho e não consegue ler tanto... Foi um desafio, desafio. Semanas em que eu não consegui bater as metas e outros correndo atrás. Mas deu certo. Sou a prova que, focando a partir de agosto, ainda dá para ter o resultado ideal. Mostra o outro print aí, Jan. Show. Pessoal, a gente falou dois, mas assim, a gente fica brigando porque a gente tem tempo. Isso daqui é tudo print dos alunos, tá? O pessoal manda para a gente, para o Eduardo. A gente seleciona dois porque a live precisa acabar. A gente precisa devolver vocês para a vida de vocês. Mas tem uns 28 mil hoje. Esse aí foi o Vinícius, cara. O Vinícius passou em primeiro lugar para a GO, na primeira opção dele. Também passou em segundo lugar, numa outra instituição que não era a primeira opção. E disse ali, ó. Quero agradecer imensamente a todos da equipe. Certamente o resultado também é de vocês. Tentei no último ano também. Mas esse ano, certamente, a mudança foi me dedicar ao método como vocês ensinam. Não desistir nos momentos de baixa motivação. Julho e agosto terríveis. Confiar no método de vocês, que sempre confiei. Mas esse ano eu dediquei com muito mais vontade e consistência. Vamos lá. Pode sair aí, Fernando. O Ian. E aí, cara. O que eu acho que a gente precisa tirar dessa... Principalmente dessa mensagem do Vinícius. Vocês reparam o quanto que ele estava feliz na mensagem dele? Tipo, o quanto que ele estava animado? Vocês viram a quantidade de emoji que ele botou? Tipo, caixa alta. Dava para ver por trás da mensagem o quanto que ele estava emocionado. E ele estava emocionado porque estava muito feliz. E felicidade, cara, tem uma relação... Depende não somente do que você consegue, mas do quanto que você espera. Se você espera muito e você consegue muito, você não fica tanto feliz. Porque você já esperava aquilo. Agora, quando você consegue muito e você esperava pouco, você fica muito feliz. Então, a conclusão que a gente precisa tirar é que o Vinícius, ele não estava esperando isso tudo. Ele não estava esperando passar em primeiro lugar na instituição prioritária dele. Tipo, isso é muito foda. E por que ele não estava esperando isso? Porque ele não estava com tanta segurança. Ele não estava com tanta confiança. A forma que vocês se sentem hoje, muitos de vocês, né? Não tenho certeza se vai dar certo, mas tenho esperanças. Não é uma justificativa para vocês acharem que vocês têm menos chances de conseguir o que vocês querem. Vocês até podem não ter tantas expectativas assim. Mas vocês não podem, de forma alguma, aceitar que vocês têm a possibilidade de ter menos chances de passar do que outra pessoa. Não é possível, porque não é assim que funciona. E a gente fez questão de mostrar em todas as lives nesse ano. Nos outros anos, a gente não fez isso. Mas todas as lives desse ano, a gente fez questão de trazer prints para vocês. Mostrar, gente. Está vendo agora abril, que você não está evoluindo? Ainda dá tempo. Está vendo agora maio, que você não evoluiu? Ainda dá tempo. Está vendo junho? Ainda dá tempo. Sempre com alunos que, na mesma época do ano, em outros anos, tiveram os mesmos problemas que vocês, mas no final do ano, conseguiram ser aprovados. Tchau. 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 Tchau.